Música Música Chama Chicanha Vamos girar a garrafa Música 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 Chicanha Música 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 5, 4, 3, 2, 1 1 minuto Chama, moleque Caralho, caralho Caralho, caralho 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Empate Mais uma 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 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 2, 1 5, 5, 5 5, 6, 5, 6, 6, 7 5, 5, 6, 7, 8 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, batalha, 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 batalha! batalha, 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 batalha